É Michael Douglas, já, já, deixa o like irmão Segura o fogo, a maçã tá na mão Vai ser com o Shark dessa vez então Michael agora veio pesadão É o Cuscuz com Shark bem temperadão Trouxe café pra combinar então Se não quiser beber refri, irmão Michael agora veio pesadão É o Cuscuz com Shark bem temperadão É temperado, irmão É o Cuscuz bem soltinho, irmão É pra mexer, é pra provar É pra comer quando eu mandar É pra comer sem pantorrar E repetir quando eu mandar É pra mexer, é pra provar, é pra comer quando eu mandar É pra comer sem pantorrar É pra comer, é pra comer